Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados. Nesta discussão na Generalidade do Orçamento de Estado, há aqui um ponto muito importante que caracteriza este Orçamento, que tem que ver com a redução de impostos que este Governo faz. Este Governo não teve que esperar oito anos para apresentar no Parlamento uma redução de impostos. Ao fim de sete meses já fez várias reduções de impostos. Relembro o IMT, o Imposto de Selo, a redução do IRS que não teria acontecido adicional se o Governo não tivesse apresentado neste Parlamento. Mas também neste Orçamento de Estado, nós temos, por exemplo, na atualização das tabelas do IRS, uma redução de impostos, um desagravamento fiscal. A atualização dos escalões do IRS vão processar-se a uma taxa de 4,6%, que é o dobro da inflação prevista. E o Partido Socialista, no passado recente, nomeadamente em 2023, quando o PSD propôs que esta atualização fosse automática todos os anos, votou contra, em 2023, por duas vezes, em meados de setembro e para o Orçamento de Estado de 2024. Eu gostava de dizer aos Srs. Deputados que, segundo a OCDE, Portugal tem oitava carga fiscal mais elevada sobre o trabalho. Como é que o Partido Socialista pode dizer que defende os trabalhadores, que defende os portugueses, quando sobrecarregou esses portugueses durante tantos anos com impostos sobre o seu rendimento? Só para dar um exemplo, entre 2021 e 2023 foram mais de 13 mil milhões de euros cobrados a mais em impostos, face àquilo que os Orçamentos de Estado de 2021 a 2023 previam. Como é que o Partido Socialista pode dizer que defende os portugueses? Esta é uma medida estrutural que foi a AD que imprimiu no Orçamento com a proposta que apresentou no Parlamento. E, portanto, a pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. Ministro das Finanças é se consideram ou não esta uma alteração estrutural na tributação do rendimento dos portugueses que vem desagravar a tributação sobre esses mesmos portugueses. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.